Olá, queridos amigos do programa Conhecendo a Fé Católica. Nós nos aproximamos da Páscoa da Ressurreição. E esta Páscoa é antecedida pelo Tríduo Sacro, o Tríduo Pascal. Uma celebração que tem o seu início na noite, na Missa Vespertina, também denominada Missa Intiena Domini, a Missa da Ceia do Senhor da Instituição da Eucaristia, e que culmina com o término da Vigília de Páscoa, no Sábado de Aleluia, como uma única celebração. A Quinta-feira Santa, um dia tão expressivo, onde, em geral, nas dioceses do mundo inteiro, todos os sacerdotes, pela manhã, renovam as suas promessas sacerdotais, junto ao Bispo Diocesano, onde também os santos olhos são confeccionados, abençoados, para, assim, os catecúmenos, os enfermos, e aqueles que serão ungidos com o Crisma, bem como ordenados, tenham a possibilidade de receberem o óleo que foi, podemos assim dizer, abençoado e consagrado. Porém, na Quinta-feira Santa, já pela tarde, início da noite, a Igreja inicia o trido com a Missa da Instituição da Eucaristia e o rito do Lava Pés. Nós, se prestarmos atenção nos santos evangelhos, seja, por exemplo, o evangelho de São Lucas, capítulo 22, o terceiro evangelista sinótico nos dirá que era o dia dos ázimos. Se prestarmos atenção que a ceia do Senhor foi justamente no dia da festa em que eles se alimentavam com os pães ázimos, fazendo memória da fuga do Egito, porque não houve, então, uma vez que o anjo passou pelo Egito para a libertação, assim, do povo da Antiga Aliança, não houve tempo para que eles colocassem o fermento e, dessa forma, cozinharam o pão e saíram em fuga da terra que os escravizava. Moisés, sabemos perfeitamente, o grande libertador do povo que se encontrava há anos, há décadas, naquela terra de exílio. O fermento, na Sagrada Escritura, sempre foi sinônimo, meus queridos irmãos e amigos, daquilo que pode ser corruptível, corrompido. A sua ação é silenciosa, não aparece e a facilidade de corrupção é gigantesca. De tal maneira que o Senhor institui a Eucaristia, o mandamento do amor, o sacerdócio, numa ceia onde eles estão celebrando os ázimos, de tal forma que nós devemos aprender que a Eucaristia, os sacramentos, tudo que a Igreja nos apresenta sacramentalmente, não está passível de corrupção. É santo, intacto. Dessa forma, nós vamos entender por que depois de instituir a Eucaristia e o sacerdócio, Nosso Senhor Jesus Cristo lava os pés dos apóstolos. Para nos recordar que além do serviço, existe uma necessidade de purificação. Então, a quinta-feira santa é pela noite, início do trido, purificação e a uma eucarística. Quem comunga está muito mais apto a não se corromper pelo pecado. Na sexta-feira, onde não se celebra a missa, porque nós vivemos por excelência a missa, que é a entrega do Senhor no Alto do Calvário, no Gólgota, temos a ação litúrgica e a adoração ao Sagrado Madeiro. De tal forma que o lenho da cruz é apresentado como um instrumento da salvação e da redenção. A Igreja, esse dia, guarda fortemente o silêncio e se une à paixão de Cristo, pois somente um Deus apaixonado verdadeiramente entrega-se, entregando a vida para a nossa salvação. No sábado de Aleluia, nós temos o grande silêncio, até o momento do pôr do sol, quando, meus queridos irmãos e amigos, a Igreja reconhece que Cristo ressuscita vencendo a morte. Pela manhã, o seu silêncio é um silêncio de esperança, ao mesmo tempo de luto, porque sabe que Cristo desce a mansão dos mortos para retirar Adão daquela situação. Cristo é o novo Adão. Mas, à noite, temos o fogo santo abençoado, esse fogo que acende o sírio pascal, e a Igreja que está na penumbra, que está na escuridão, ela vai sendo acendida, e a vida, a caridade e a fé estabelecidos, como o norte e, ao mesmo tempo, o epicentro da alma de todo homem, de toda mulher, que devem viver o rito da luz, a liturgia da palavra, o rito batismal, onde, mesmo não tendo o batismo na Vigília Pascal, não tendo um catecúmeno, nós somos aspergidos com aquela água abençoada, uma vez tendo renunciado ao mal e renovado as promessas do nosso batismo. Nós somos como uma brasa daquela fogueira, daquele fogo santo, que foi abençoado no princípio da Vigília Pascal, porque, ao recebermos sobre nós a água que foi aspergida na Vigília de Páscoa, nos reconhecemos como essa brasa que é reacendida pelo amor de Deus. E assim, podemos terminar o trido cantando, prorrompendo alegremente no Aleluia, Ele venceu a morte, fez novas todas as coisas. Deus abençoe que a quinta, a sexta e o sábado santo nos levem ao fulgor do Domingo da Ressurreição.